Música Mano da minha cabeça, ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Não há um corpo seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Mano da minha cabeça, quero tanto lhe ver chega Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, eu sinto que pesa e faz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, eu não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chega Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, eu sinto que pesa e faz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, eu não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais